E essa é a parte do show que eu quero dedicar especialmente a todos os corações apaixonados. Só não me lembro o dia e nem mesmo o ano, mas me lembro bem como aconteceu. Eu frequentava a sua casa, andava com seus irmãos e numa tarde tão bonita, eu bem me lembro de verão. Eu fui passando em frente a porta do seu quarto, meu bem, eu te juro, eu não queria olhar. Mas você era tão linda e eu não pude evitar como uma flecha, um raio, uma luz no escuro. Foi tão de repente e tudo aconteceu, eu fiquei apaixonado, apaixonado pra valer. Só não tive coragem de contar pra você, depois de algum tempo você foi embora e eu fiquei pensando quando ia voltar. Eu sofri com tua ausência, mas tentei me conformar. Passaram-se alguns anos e eu nem sonhava encontrar de novo aquela que eu amei. Em outra tarde de verão, meu Deus, eu nem acreditei. Fiquei paralisado, meu corpo tremia, batia tão forte o meu coração. Não era uma miragem, era minha paixão. Comecei a puxar com peça, todo atrapalhado, sem saber direito nem o que falar. Perguntei, veio a passeio, respondeu, vim pra ficar. Quase que eu chorava naquele momento, não de alegria e sim desilusão. Eu já tinha prometido a outra da meu coração. Depois de alguns dias eu casei com a outra e não demorou muito pra você casar. Meu presente de casamento em sua festa eu fui cantar. Cada canção que eu cantava me partia o coração. Eu sabia que perdia de vez minha paixão. Nunca mais eu vou amar, nunca mais vou ser feliz. Nunca mais vou desejar alguém como eu diz. Bacenho, volume 4, ao vivo. Cada canção que eu cantava me partia o coração. Eu sabia que perdia de vez minha paixão. Nunca mais eu quero amar, nunca mais vou ser feliz. Nunca mais vou desejar alguém como eu te quis. Nunca mais eu vou amar, nunca mais vou ser feliz. Nunca mais vou desejar alguém como eu te quis. Nunca mais vou desejar alguém como eu te quis. Nunca mais eu vou amar, nunca mais vou desejar alguém como eu te quis. Ei, ei, ei